Resumo Terra e Paixão Capítulo 208 a 210 Antônio fica intimidado quando um dos presos o enfrenta na cela. Luana conta a Kelvin sobre a traição de Berenice. Aline pede a Ramiro para denunciar todos os crimes cometidos por Antônio. Luíde e Petra assinam o divórcio. Marino recebe uma ligação anônima, informando que a arma que matou Agatha está na casa de Gentil. Kelvin demite Berenice. Caio decide, com a ajuda de Rodrigo, convocar um jornalista para fazer uma matéria sobre os crimes de Antônio. Mena e Mara ficam noivas. Marino encontra uma arma na casa de Gentil, e avisa que terá que levar o pai de Jônatas para a delegacia. Resumo Terra e Paixão Capítulo 209 Gentil jura Marino que não tem nada a ver com a morte de Agatha. Na terça abriga Berenice. Rodrigo apresenta o jornalista Baldo e o fotógrafo leal para Caio e Aline. Vinícius diz a Irae que deseja se casar com ela. Jurecer convida Andrade e Gladys para irem até a aldeia. Aline conta sua história para o Baldo. Marino informa Caio que recebeu uma ordem para tirar Antônio da cadeia. Antônio é agressivo com o Baldo ao sair da cadeia, e o jornalista aproveita para postar o vídeo na internet. Petra avisa Antônio que o Baldo está fazendo uma matéria contra o pai para ser exibida na TV, Antônio encomenda o assassinato de Lucinda para se vingar de Marino. Resumo Terra e Paixão Capítulo 210 A matéria contra Antônio é exibida na TV, Kelvin leva Ramiro para Night and Day. Um grupo de apoiadores encerra a relação com Antônio e o grupo La Selva. Antônio passa mal Caio e Aline festejam a boa repercussão da matéria. Terezinha volta para o convento. Petra aconselha Luíde a impedir o casamento de Anneli. O matador contratado por Antônio segue o carro de Marino e Lucinda. Anneli se casa com Natercinha, e Petra consola Luíde. Lucinda é atingida pelo matador. Irene tenta convencer Antônio a voltar atrás da ordem dada para matarem Lucinda. O matador avisa Antônio que o serviço foi feito.